Este quarto também ficou muito lindo. Quero confessar uma coisa. O quê? Eu fiz tudo isso... imaginando que o tempo não passou pra nós dois. E... que os anos não passaram... e que eu continuo sendo aquela jovem apaixonada prestes a me casar com você. Enquanto eu estava arrumando tudo, eu imaginava que estava... arrumando a minha própria casa. Nunca é tarde, Dolores. Pense bem. Agora a vida está nos dando a oportunidade que nos negou naquele momento. Eu te amo tanto, Dolores. Tanto. Eu também, Dolores. Eu também, Dolores. Já é tarde. Eu vou acompanhar você até a casa do seu Lúcio. O que aconteceu? Por que ficou com essa cara? Porque eu não quero ir. Eu sempre amei você, Ebral. Eu também, Dolores. Bom dia, Dolores Bom dia Me diz que eu não estou sonhando Se for um sonho, você entrou no meu Eu ia perguntar a mesma coisa Como você está? Nas nuvens Nas nuvens É sério? Porque para mim o que vivemos ontem foi mágico Foi o momento mais feliz na minha vida Eu nunca imaginei que Que fosse ser assim Assim tão Assim tão Tão bonito Eu esperei muitos anos Para poder ter você nos meus braços Para poder acordar ao seu lado e dar bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Mas que horas são? Tarde Eu passei a noite toda aqui O que eu vou dizer para a Elisa e para o seu Lúcio quando eu chegar em casa Eu acho que Eu acho que já vou andar Não, não, não Calma, Dolores Calma, calma Não se preocupe Eu já avisei que você está bem Que estamos juntos É Disse que passamos a noite juntos? O que tem de mal? Nós dois somos adultos Sem compromisso É E eu tenho certeza que a Elisa e o seu Lúcio vão ficar muito felizes por nós É Você acha isso? É claro O seu Lúcio disse que já estava demorando Só um pouquinho Olha O que? Toma essa xícara de café que eu trouxe Enquanto eu preparo o café da manhã Não Eu é que vou preparar E enquanto isso você... Não, 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 não De maneira nenhuma Por favor Deixa eu te servir Eu mesmo quero fazer o seu café da manhã Muito obrigada Amor que vive, amor que ama Amor que age